Olá pessoal, tudo bem? O pessoal tem perguntado muito sobre alguns livros de ficção para a gente indicar, literatura. Eu tenho lido muitos livros técnicos ultimamente, tenho lido pouca ficção, mas tem três autores que eu posso indicar com muita tranquilidade. O primeiro deles é um autor inglês antigo que se chama Somerset Mokham, tem livros muito bons. O livro dele que eu mais indico se chama O Fio da Navalha, já li duas vezes esse livro. Aliás, nesse momento eu não estou com o livro aqui, porque a minha filha está lendo ele. É um livro fantástico, do século passado, mas tem várias colocações importantes. Outro autor que eu indico, que eu gosto muito também e que vocês podem ler qualquer livro dela, é a Patrícia Hikesmith. A Patrícia Hikesmith é originária do Texas e viveu nos últimos anos na Suíça e ela tem uma literatura completamente diferente. Ela inverte toda a lógica do personagem, a lógica da ação, ela é fantástica. O livro dela que eu indico para você começar a gostar da literatura dela se chama O Amigo Americano. É um livro muito bom, excelente. E para finalizar, dos três autores que eu gostaria de indicar hoje, eu gostaria de citar um dos que eu considero um dos melhores da literatura ocidental, que se chama Vladimir Nabokov. Ele é de origem russa, mas ele viveu na Inglaterra durante quase toda a vida dele, escreve muito bem, tem um texto maravilhoso. E um livro dele que eu considero um clássico e que é um livro excelente, a gente não consegue parar de ler, é o Lolita. Não deixe de ler esse livro, Lolita. Para vocês terem uma ideia, a versão brasileira, a versão em português, foi traduzida por ninguém mais, ninguém menos do que o Carlos Drummond de Andrade. Boa sexta, um abraço, tchau.